É um título que vai ser lembrado pelo aproveitamento, é um título que vai ser lembrado pelas histórias individuais, Fernandinho voltando a ser campeão, Thiago Heleno acrescentando mais um título na lista dele, que já é muito longa de títulos pelo Atlético, oitavo título do Thiago, mas título para o Zé, título para o Bento, título para o Kelvin, título para o Christian, título para o Terence. Eu acho que no final das contas a gente vê um Atlético muito bem servido de jogadores vencedores, é uma geração muito vencedora, é um grupo muito vencedor com a camisa do Atlético, e a gente torce para que isso possa continuar, que esses jogadores continuem levantando títulos, são jogadores que já estão na história do clube, mas a gente espera que essas histórias sejam ainda maiores, elas sejam ainda mais vencedoras, elas sejam ainda mais inesquecíveis, tanto para esses jogadores quanto para o torcedor atleticano, o torcedor do Atlético, ele vê o clube no melhor momento da sua história, e é mais uma taça, é mais uma conquista.